O que é o Governador Zema? O que é o Governador Zema? Exatamente nada. Quatro anos. Agora você tem que fazer nova licitação e esse processo demorado. Isso aqui, Zema, é uma obra de urgência. Isso não pode ficar parado aqui. Vem chuva, enchente. Entra água na casa das pessoas, lama. É um transtorno absurdo. Então nós viemos aqui exigir que o Governador retome as obras. É um pedido dos moradores de Belo Horizonte, contagem. Aqui é em contagem, mas isso dá transtorno em Belo Horizonte também. Aqui nós estamos perto do Arruda. Então tem muitas comunidades que sofrem com isso. Então fica aqui a nossa exigência. Governador Zema, pare de colocar a culpa nos outros. Trabalhe. Resolva o problema da Rio Volga. Você já não quer pagar o piso das professoras. Ainda deixa a população nesse estado? Tenha dó.